Olá, Raiane, olá a todos que nos acompanham pela programação da Vale do Xingu com o nosso SBT Altamira. Terça-feira gorda de carnaval e o comércio está assim, como vocês podem observar. Olha só, sem quase ninguém na rua, movimentação quase zero. Sabe por quê, pessoal? Porque o comércio está fechado. Pouquíssimas lojas abriram nesta terça-feira, como, por exemplo, os bancos. Estão todos fechados e só retornam na quarta-feira de cinzas. Algumas lojas estão funcionando aqui em Altamira em ritmo de promoção, chamando a galera para fazer as compras. Ainda tem um público percorrendo aqui o comércio. É justamente esse pessoal que essas lojas que abriram hoje querem atrair. Mas atenção, elas só funcionam até às 14 horas. Farmácias estão funcionando normalmente, assim como os supermercados, que também fecham às 14 horas. Então, se você quer fazer as compras ainda neste feriado, tem que correr. Comércio, como vocês podem observar, sem quase ninguém na rua. Tranquilo. Alguns serviços funcionam, mas apenas pelas entregas, através do serviço de delivery. Farmácias, algumas estão abertas na cidade, mas o serviço de delivery está funcionando normalmente. Hoje, terça-feira gorda de carnaval, muita gente está curtindo. É feriado nacional. Amanhã, quarta-feira de cinzas, o comércio já volta a abrir normalmente. As agências bancárias somente a partir do meio-dia. E o público volta a trabalhar normalmente com o fim do carnaval oficial, a partir do meio-dia da quarta-feira de cinzas. Eu volto com você, Raiane. Obrigado. Obrigado.